Bom demais estar com vocês aqui em mais um bate-papo. Esse é um Power Hack sobre como e quanto cobrar numa consultoria. Para estabelecer esse canal de comunicação, a Ana está aqui do lado. Então fique à vontade para mandar o teu alô que está chegando na plataforma. Você que tem dúvidas diversas sobre como começar uma consultoria, como é que eu boto o preço no meu negócio e como que eu faço um modelo de cobrança que seja aderente. Esse é um desafio da maior parte dos consultores e por isso a gente criou esse Power Hack para bater um papo contigo a respeito disso. Então fica à vontade, o objetivo é um bate-papo mesmo, eu tenho um guia e se você quer fazer o download desse PowerPoint aqui e ter o certificado da aula para que você possa ter mais um diferencial curricular, você já sabe, é só entrar pela nossa plataforma barra ao vivo e se inscrever nessa aula que você vai ter acesso agora, depois da aula também e vai poder absorver melhor esse conhecimento. Se você ainda não sabe, não está ligado no que está acontecendo, provavelmente sabe, porque você está nas redes sociais e se acompanha a Voito também, ontem nós lançamos o que promete ser o grande projeto da Voito ao longo desses próximos meses. São os pocketbooks, os seus resumos semanais de conteúdo que vão transformar 10 horas de conhecimento em 10 minutos de informação para que você vá direto ao ponto e absorva o melhor daquele conteúdo, daquele livro. Uma análise crítica feita pela nossa equipe que tem traduzido ou transformado os conteúdos de livros renomados de gestão, de melhoria contínua para que possa facilitar esse processo nessa vida tão corrida que a gente vive. E para começar, para inaugurar com o pé direito, a gente está aí ao longo desse mês, todo mês vai ter um sorteio, vai ser uma forma de incentivar e de promover também esses pocketbooks. E o sorteio desse mês é o famoso livro A Estratégia do Oceano Azul. É um best-seller, uma referência, quando se fala em gestão estratégica, esse livro é sempre citado. E se você tiver interesse em concorrer com esse livro aqui, você vai poder acompanhar as nossas campanhas aí dentro do nosso blog e eu vou pedir para a gente deixar no nosso chat também para que você possa se inscrever. E quem sabe, né? Já começar o ano com o pé direito aí. Começar o ano não, né, Ana? Porque hoje nós estamos começando fevereiro, meu amigo. Se você está esperando o ano começar para começar a trabalhar ou tirar seus projetos do papel, saiba que um dos avos do ano já passou, janeirão voou e agora a gente tem fevereiro e o resto do ano pela frente. Estava pensando em tirar esse restinho do ano para descansar. Mas eu acho que eu vou ter que trabalhar mesmo. Então, vou estar aqui com vocês ao longo desse ano e com vários projetos e muita coisa boa. Vamos ao que interessa. A gente vai falar hoje sobre quanto e como cobrar por uma consultoria. Qualquer necessidade, vocês me interrompam, ok, meninas? Então, são três pontos que a gente vai tratar nesse bate-papo. O primeiro, fator de preço. O segundo, as formas de cobrança. Então, primeiro, a gente vai falar de quanto. O segundo ponto, nós vamos falar sobre as formas de cobrar, como que a gente faz para precificar uma consultoria diante das possibilidades que existem. E o terceiro, algumas recomendações que seriam passo a passo para que você aumente as suas chances de sucesso na hora de fazer uma venda de consultoria. O sucesso está relacionado não a uma boa proposta, um PowerPoint bem montado. O sucesso está relacionado ao match. A galera do Tinder sabe muito bem disso. Eu só fico sabendo pelas galeras, pela turma que eu convivo, a turma aqui da Voito, principalmente essa Camera Grow aqui. E ela disse que está sempre por lá. Mas tem essa parada de dar o match, de você realmente encontrar e dar jogo na negociação. E isso é o sucesso de uma consultoria. Não adianta você achar que o teu preço é X se o mercado paga X sobre 2. Você vai ter um preço lindo, mas que na realidade não vai gerar faturamento para você. Então, são essas traquejas que a gente vai apresentar no bate-papo aqui. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo, fator preço. O que a gente tem que considerar? Quais são os pilares na hora de a gente pensar no preço de um projeto de consultoria? O projeto, ele provavelmente vai gerar custo, como viagem, hospedagem, material e hora de trabalho. Tudo isso você tem que levar em conta na hora de precificar um projeto. Então, vou ter que me locomover? Qual é o custo da locomoção? Vou ter que eu ficar hospedado? Qual é o custo disso? Alimentação? Qual é o custo? E o maior custo de todos, na maior parte das vezes, é o custo de homem-hora. HH, homem-hora. A consultoria é uma prestação de serviço, então, matéria-prima é o homem-hora e esse, normalmente, é o maior custo envolvido. Aí tem um problema muito grande. Você tem que pensar quanto que vale o homem-hora. Mas antes de pensar quanto que vale o homem-hora, o valor da hora do consultor, você tem que pensar por quantas horas eu vou gastar nesse projeto. Então, tem que desenhar o macro, macro-etapas do projeto e falar, olha, para eu fazer esse diagnóstico, vamos ser investidas 20 horas consultoria. Para eu elaborar esse mapeamento de processos, 40 horas de consultoria. Então, para eu fazer esse procedimento operacional padrão, X horas de consultoria. A partir daí, você monta o dimensionamento do volume de horas daquele projeto e aí fica muito fácil. É multiplicar homem-hora vezes o valor da hora. Aí você me fala, Tiago, e o valor da hora, cara? Quanto que custa uma hora de consultoria? Complicado, né? A gente aqui na Voito já pagou diversos tipos de profissionais, diversos tipos de valores. Normalmente, a hora da consultoria está relacionada a algumas coisas, tipo o potencial que o consultor gera. A hora está relacionada ao resultado. A consultoria está relacionada ao resultado. Isso que a gente sempre fala nos nossos cursos é que o sucesso de um consultor é o resultado que ele gera. E quanto maior o resultado que um consultor é capaz de gerar, maior é a hora que ele pode cobrar. Outra coisa que influencia no preço da hora também é o nível de credibilidade que aquela pessoa tem. Se é uma pessoa que tem um background muito forte, que já escreveu vários livros, que tem um posicionamento muito grande, que conhece muitos caminhos, muitas pessoas, muito bem relacionado, o valor da hora aumenta. E principalmente que já gerou muito resultado para outras empresas, né? Porque aquele boca a boca da pessoa que já passou por uma consultoria em dica, eu acho que é uma das melhores propagandas. Justamente. E na hora de escolher um consultor, o preço não deve ser o principal pilar. Tem que avaliar outras coisas e por isso a gente ensina consultores a apresentarem essas outras coisas. Muitas vezes eu prefiro pagar R$400 numa hora de consultoria de um cara que eu sei que vai resolver o meu problema do que pagar R$200 para um cara que vai ter que ficar batendo cabeça, aprendendo como resolver o problema. A experiência faz muita diferença nessa hora, né? Então isso é uma questão muito delicada e que a gente vai discutir ao longo dos próximos slides, né? Que é quanto que eu posso colocar de preço. Isso vai depender muito da sua estratégia também, do seu momento e da pertinência daquele projeto no seu momento. Algumas vezes na minha vida, quando eu comecei minha trajetória profissional, eu tive que fazer projetos que eu chamava de projetos pró-bono. O que é isso? É um projeto gratuito. Fala assim, cara, eu vou fazer esse projeto para você porque eu sei que a sua empresa tem uma marca forte e o fato de eu ter prestado esse serviço vai fazer com que o meu homem-hora aumente. Então são investimentos que você faz em alguns momentos que valem a pena. Então você pode, desde cobrar uma base de hora consultoria ou não cobrar nada, ou tentar pensar no mínimo possível ali para zerar a conta, para poder viabilizar o que muitos consultores fazem no início de carreira ou se preparar, ganhar credibilidade, gerar conteúdo, agregar valor e a partir daí conseguir ter, vamos dizer, background para cobrar um pouco mais. Tiago, a gente já tem uma dúvida aqui na plataforma bem legal sobre isso, do Rogério, que está sempre participando com a gente. Fala, Rogério! Ele perguntou assim, Tiago, eu dou curso de Excel, como devo cobrar pelos cursos ministrados? Por hora, por turma? Se não tenho local físico, onde posso ministrar curso para turmas grandes? Rogério, se você dá curso de Excel, cola com a gente aqui e vem dar curso para a gente, beleza? Sacanagem! Olha, eu vou te explicar como funciona, cara, você pode pensar em várias estratégias para cobrar em um curso do Excel. O curso é um projeto, ele não é apenas a hora que o consultor está envolvido, mas o material didático, o suporte, as ferramentas. É uma experiência que você vende, a experiência do curso, não é a hora do curso. Então, para você cobrar em relação a um curso de Excel, eu te recomendo fortemente que você cobre por aluno, não em função das horas. Claro, as horas são uma das variáveis que você vai considerar na sua tabela de preço. Fala assim, se o curso tiver 16 horas, eu vou cobrar tanto por aluno, se o curso tiver 8 horas, eu vou cobrar tanto. Mas você pensar no valor do curso, no valor da experiência que vai ser oferecido naquele momento. Assim, você vai conseguir ter uma taxa maior de sucesso e de resultados. É claro, se você focar no volume também. Essa é uma coisa muito importante. Se for para uma quantidade muito pequena de pessoas, talvez o valor por hora faça mais sentido, porque você vai conseguir fazer, viabilizar de uma forma mais fácil. por uma quantidade maior, o mais interessante é o valor por curso. Foi sempre assim que a gente trabalhou. Então, é uma maneira mais estratégica de colocar o seu preço. Qualquer outra dúvida, você volta aqui. Beleza? Então, o primeiro passo é esse, você levantar os custos. O segundo passo são as despesas administrativas. Beleza, eu tenho os custos, estão relacionados à operação do negócio. É despesa de viagem, alimentação, hospedagem, e custo de hora consultoria, em geral. Só que para fazer uma consultoria, não basta apenas você SA sozinho. Normalmente, tem uma estrutura por trás. Representa-se uma empresa, um site, campanhas digitais, redes sociais, equipe de conteúdo. Tem uma estrutura administrativa por trás. E você tem que considerar, na hora de fazer o seu projeto de consultoria, que uma margem desse projeto tem que ajudar na contribuição das despesas administrativas. Alguém tem que pagar essa conta. Então, tem que considerar custos e tem que considerar despesas administrativas fazendo um rateio, incluindo isso no preço de projeto. E, por fim, o terceiro fator muito importante de se considerar é a tão sonhada e importante margem de lucro. É claro que todo mundo quer ganhar sempre mais. E o grande segredo aí é você balancear o time do cliente com o time do mercado, com o seu time. Não adianta ser ganancioso e achar que a empresa vai pagar fortunas, porque é um mercado de livre concorrência. Você tem que ter estratégia nisso. E na hora de fechar o seu preço, você tem que considerar custo, despesa e margem. Quanto você quer ganhar? Claro que todo mundo quer ganhar muito. Mas e aí? Quanto é estratégico ganhar nesse projeto? Porque muitas vezes ganhar não é ganhar dinheiro, como eu já coloquei. Ganhar pode ser ganhar outras coisas, como, por exemplo, experiência, portfólio, background, que pode valer muito mais do que barras de ouro, diria o Silvio Santos. É isso aí. Você pode ganhar muito mais coisa. É isso que você tem que pensar. Beleza? Então, a margem de lucro é um outro fator a considerar. E, por fim, o último já comentado, a adequação do mercado. O preço de um consultor em Juiz de Fora é diferente do preço de um consultor no Rio de Janeiro, que é diferente do preço de um consultor em São Paulo, que é diferente do preço de um consultor em Nova York, que é diferente de um preço de um consultor na Europa, que ganha em euro, em Nova York em dólar. Bem legal, né? Você multiplica por quatro essa brincadeira aí. Então, você tem que estar enquadrado no mercado. Quais são meus concorrentes? Quem bate de frente com o que eu faço? Opa, não. Ninguém bate de frente com o que eu faço. Eu sou o melhor no Brasil que eu faço. Legal, ótimo. Então, dê o seu preço dessa forma. Tipo, com base nessa premissa, você consegue ter um valor de mercado muito grande. E, com base no seu valor de mercado, você define o seu preço. Não confunda preço com valor, ok? Valor é o que você oferece. São os ganhos, as vantagens que você oferece. E o preço é quanto você cobra. Primeiro, você tem que mostrar o teu valor e depois mostrar o teu preço. Dúvidas, Eveline? Tranquilo? Vamos lá. O Pablo, ele disse que as faculdades deveriam fazer uma parceria com a gente, porque a gente tem muito para acrescentar. E a Monique falou que o Thiago, como sempre, abriu um leque de insights. Tamo junto, gente. Pode ter certeza que a maior motivação é receber esse tipo de feedback. Eu fico de verdade agradecido e motiva a gente a estar aqui com a energia em alta. Beleza? Aí, a gente passa para formas de cobrança. Então, beleza. Falei das variáveis que compõem o preço de uma consultoria. Agora, como que eu vou cobrar uma consultoria ou outro X da questão? Existem algumas formas. Umas que dão mais certo. Outras que são mais arriscadas, mas que também não deixam de ser inteligentes e estratégicas. E eu vou te apresentar algumas para que você leve como opção. Beleza? A primeira e mais clássica forma de cobrança, ela é a cobrança em cima de hora. Olha, o projeto vai demandar tantas horas de trabalho. Estimativa, ok? É legal jogar para cima? Não, é legal estimar de uma forma conservadora. Meio termo. Se jogar para cima, vai assustar o cliente. Se jogar para baixo, vai deprimir o cliente na hora que estourar. Então, procura ser conservador. Joga limpo. Joga aberto. Fala, olha, partindo dessa, 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 dessa premissa, estima-se que vão acontecer tantas horas, podendo deixar claro, podendo variar para mais ou para menos, conforme necessidades do cliente. Aí você já jogou na colo dele a responsabilidade, de certa forma, ou pelo menos dividiu com ele. Então, esse é o segredo. E esse segredo da hora consultoria, ele protege mais o consultor. Por quê? Porque se o projeto tiver, sei lá, novas demandas, o cliente às vezes mudar de ideia no meio do caminho, como naturalmente surge, não vou te negar, é muito comum. Sei lá, começou um projeto, o cliente no meio do caminho surgiu uma necessidade especial, vamos direcionar o canhão para o outro lado. E aí, pô, mete bronca. Então, se surgirem novas novidades, você está resguardado na hora consultoria. Pode botar a novidade à vontade, eu ganho em cima de hora. Esse é um cuidado. Muitos profissionais, muitas empresas, vão dizer, preferem outros tipos de contrato. Por quê? Porque justamente o contrato de hora faz isso. Se você tiver uma dedicação e empenho muito grande, você acaba tendo um custo muito grande relacionado a isso também. Mas o primeiro são horas. Normalmente, para consultores mais jovens, funciona muito bem. Mais jovens no sentido assim, quando não se tem um escopo de trabalho muito bem desenhado. Essa é a questão. Então, o bom para você pensar nas suas horas é buscar referências de empregos que você já teve, referências de colegas que trabalham com consultoria. Pegar o salário que você gostaria de ganhar, o que você já ganhou e dividir pelo número de horas que você tem de capacidade no mês e multiplicar isso por alguma variável, tipo duas ou três vezes, considerando que existem diferenças entre o modelo de remuneração pessoa física, entre o modelo de remuneração pessoa jurídica e todas as variáveis dessa forma. Então, a gente tem que considerar tudo isso. Então, é muito importante você pensar em todos esses aspectos para definir o preço. Mas aí, Thiago, você está dando volta, dando volta, dando volta. Show me the money, my friend. Quanto, quanto vale a hora de um consultor? Eu vou te falar, chutando aqui, tá? Um consultor júnior no mercado de interior pode ser remunerado entre R$70 e R$90 a hora, vai, mercado de interior. Um consultor pleno pode ir de R$90 a R$150 a hora, por aí. Um consultor sênior vai partir de R$150 para R$400, R$500 a hora na média de mercado, sem falar os outliers, que são aqueles caras, as grandes referências. Tem gente que cobra R$15 mil para fazer mentoria e várias coisas assim. Enfim, o céu é o limite quando você constrói a sua autoridade. Mas esse é o ponto. Pode começar ali nos R$70, R$90, depois R$90, R$150, depois de R$150 para cima, quando o cara atinge a sua plenitude, a sua capacidade máxima. Você pode cobrar por produto também. Cobrar por produto é cobrar por um pacote de entrega. Nós aqui na Void já fizemos vários produtos de solução de consultoria. Por exemplo, uma planilha de gestão financeira chamada GEF, Gestão Estratégica Financeira. Era a entrega de um produto. Tinha também um produto de AVN, Análise de Viabilidade de Negócios. Era um produto. E a gente entregava a casa pronta e recebia quando a casa estava pronta. Não era por hora, era por entrega do produto fechado. Uma outra forma de fechar é por entrega. Quando eu construí minha casa, eu fechei assim. É um pouco diferente a construção civil de uma consultoria, sim, mas na realização de um projeto, como a gente está apresentando aqui, não. Quando eu fechei minha casa, quando eu construí, combinei. Falei, cara, então você vai fazer a parte estrutural. Vai ser X mil reais. Beleza, fez a parte estrutural, X mil reais. Agora acabou a parte estrutural, vamos partir para a parte de alvenaria. Quanto que é? X mil reais. Acabou a parte de alvenaria, X mil reais. Agora a parte elétrica, pintura. Até acabar a história toda. Você pode fazer um projeto de consultoria, sim, também. Então, eu vou te entregar a primeira etapa, que é o diagnóstico, não sei o quê. A segunda etapa, formulação do planejamento estratégico. A terceira etapa, mapeamento dos processos críticos. A quarta etapa, consolidação dos processos. E assim por diante. Ok? É uma outra forma. E a última e mais famosa e mais polêmica forma de cobrança é a cobrança em cima de resultado. E o que é isso? É você falar com o cliente assim, olha, eu tenho tanta segurança no resultado que a gente vai ter no seu processo, que você precisa de me pagar dinheiro, não? Me paga 20% do resultado gerado? Olha que segurança que você dá para o empresário. Cara, se bater alguém na minha porta aqui falando isso comigo assim, falando assim, Thiago, eu vou fazer um projeto de redução de custo aqui sem impactar na sua mão de obra, sem impactar na qualidade da performance e tal, tal, tal. Seu custo operacional é de X mil reais. Eu vou fazer um projeto aqui de reduzir em 30% do seu custo. Você não precisa me pagar, só me dá 20% do ganho. Eu não vou pensar duas vezes. Pode bater na porta aqui, tá? Se você tivesse essa competência, você pode bater aqui que eu vou abrir as portas para a pessoa fazer o seu trabalho. A gente vai estar compartilhando resultado. Não faz sentido ser diferente disso. Ok? Então, essa é a questão e é por aí que muitos consultores conseguem entrar no mercado com mais força, porque o discurso se torna indiscutível. Fala assim, cara, o que esse cara está me oferecendo é só bom, eu não tenho custo nenhum, ainda vou ganhar mais. Enfim, é compartilhar resultados. Tem que ter um cuidado muito grande, tem que ter um contrato muito bem elaborado, porque à medida que as coisas crescem, isso pode ser muito bom para todos. E aí o dinheiro pode se tornar um problema. Então, alinha bem, costura o contrato, deixa claras as responsabilidades, faz mensuração dos ganhos antes, mensuração das expectativas futuras e tudo mais. Isso tudo tem que estar muito claro, porque esse contrato de risco pode fazer você ganhar muito dinheiro, legal, mas na medida que você ganhar muito dinheiro, seu investimento passa a ser enxergado como um custo. Aí o cara vai falar, pô, esse cara está ganhando muito dinheiro aqui, cara. Eu que sou empresário do negócio, vou contratar um consultor por hora que vai me dar o mesmo resultado. Então, esse que é um cuidado que a gente tem que ter nesse formato. Mas fica a recomendação. Num primeiro momento, você tem que conquistar mercado, você tem que construir seu portfólio. O melhor conteúdo, o melhor cartão de visita que um consultor pode ter é o portfólio dele. Não tem historinha, não. Hoje a gente está vivendo a era de empreendedorismo de palco, é muito fácil montar um PowerPoint e parar na frente da câmera. Mas mostrar os resultados que gerou, isso aí não é para qualquer um. E é isso que você tem que perseguir. Por isso, às vezes vale a pena começar no risco. Assumir o risco para começar bem. Ok? Então, essas são as formas de cobrança. A forma de cobrança por hora, por produto, por entrega ou por resultado. Beleza? O Ícaro comentou assim lá no Facebook. Já vi também alguns consultores fazendo uma sessão pró-bono antes de outras sessões remuneradas. Legal, justamente. Eu já vi consultores... Legal, Ícaro. O bom comentário. Eu já vi consultores trabalhando assim... Eu vou fazer um diagnóstico organizacional na sua empresa. Vou mapear a empresa toda e vou identificar os desperdícios. Esse diagnóstico custa 10 mil reais. Se você me contratar depois, eu não vou te cobrar esse diagnóstico. Se você não me contratar, você me paga pelo menos o diagnóstico. Eu achei bem coerente. Falei assim, cara, o diagnóstico faz parte do meu trabalho. Mas se você estiver disposto a pagar o trabalho. Se não, nem me chamam para conversar. Porque tem muito curioso nessa hora também. Tem muito cara... Ah, me falaram para contratar um consultor. Me falaram para conversar com você, Tiago. Quero que você salve, me salve. Muita calma nessa hora. Então, você tem que saber se o cara realmente está afim. E o grande segredo nessa hora é construir um... Construir o que a gente fala assim, a construção de uma parceria a quatro mãos. O sucesso de uma consultoria é o sucesso do cliente. Então, tem que ser assim... Não é uma venda. Pô, é um relacionamento. Tem que dar um match. Tem que ser bom para ambas as partes. O consultor está do lado do CEO de uma empresa, do diretor de uma empresa. Então, pô, tem que ser bom o tempo todo para os dois. E se quem está ganhando a consultoria não absorveu o que o consultor tem para falar, não adianta também muita coisa, né? Justamente. Tem que querer. Então, são vários cuidados aí que a gente vai tratar nos próximos capítulos também, nos próximos encontros, quando a gente vai tratar de detalhes da prestação de consultoria. A gente chega lá. E por fim, galera, para acabar, para costurar nesses cinco últimos finais, cinco últimos minutos finais, a gente vai falar para você o caminho. O que eu acho que é a trajetória que vai minimizar os seus riscos e aumentar as suas chances de sucesso? Primeiro passo, definir o problema. Não chega oferecendo para o cliente a solução sem antes entender claramente qual é o problema dele. É muito comum consultores que são especializados em finanças já chegar para o cliente empurrando várias soluções, goela abaixo, porque conhecem finanças. Assim como consultores que são especializados em gestão já entra falando da gestão, das metas. Você tem que entender claramente, independente da sua expertise, qual é o ponto de dor do cara. E se você não for mais especializado para solucionar o ponto de dor, que a sua consultoria sirva para falar para ele, cara, eu conheço quem pode resolver o seu problema. Você pode cobrar por isso, inclusive. Faz parte da consultoria. Você está ali para colocar a camisa de dono e pensar como um dono. E pensar em trazer soluções para o cara e não problemas para que ele resolva. Você está ali para facilitar a vida dele. Então, define o problema. Depois, segundo passo, elabora a solução. Definiu o problema, já saquei qual é o negócio, validei com o cliente e realmente é isso. Então, agora a solução vai ser essa. Depois que a gente pensou na solução, a gente vai pensar no desdobramento das etapas para que aquela solução seja implantada. Para montar o planejamento estratégico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reunir com os colaboradores, eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que montar uma SWOT, eu tenho que montar um Canvas, eu tenho que definir os objetivos, as diretrizes. Cara, essas são as macroetapas e as entregas que você vai montar. Diante disso, quais recursos para fazer tudo isso que eu falei? Vai demandar quantas horas de consultores, quantos consultores, enfim, vai treinamento e qualquer coisa assim. Viagens. Depois, precifique e inclui a margem de lucro. Vai botar o preço e no fim vai botar a tua margem. Uma dúvida que sempre pergunto é, Thiago, eu devo botar uma margem de folga? E aí eu te respondo, sim, sim, mas muito cuidado. Meu pai me ensinou isso logo no início da VOIT, talvez 12, 13 anos atrás, no início da minha carreira profissional. Eu estava definindo o preço de um projeto de treinamento e ele falou assim, bota um preço coerente, cara. Você pode botar uma margenzinha, mas não chega colocando, é 10 mil reais e vou te dar 40% de desconto porque você é um cliente especial e vai sair por 6 mil reais. Isso queima filme. O tiro sai pela culatra, fica muito manjado. Então, porque não é 10 porcaria nenhuma, é 6. O cara está colocando 10 para falar que é 6, é conversa fiada. Então, você tem que ser conservador nisso, tem que ser coerente na inclusão da sua estratégia de preço. Pô, mostra o teu valor, bota um preço, sabendo que você pode suportar ali uma negociação de 10, 15, 20% ali em cima do teu preço, no máximo, porque senão, se você aceitar um desconto muito expressivo, você está dizendo para o cliente, sobre outras palavras, com outras palavras, você está demonstrando para o cliente que você não fez o dever de casa, que a sua margem de lucro, que a sua estrutura de custos não foi bem dimensionada. Você está colocando um preço surreal acima do mercado porque não existem margens de forma geral, de forma geral, não existem margens assim tão lindas e maravilhosas que fazem que você tenha 200, 300% de faturamento, de forma geral, ok? Daqui a pouco vai entrar alguém aqui e fala, não, fulano de tal tem 2 mil por cento de margem. De forma geral, no mercado, desconfie de margens muito convidativas, ok? O mercado se autorregula nesse sentido, então, desconfie de números que sejam extremamente impressionantes, tem sempre uma vírgula por trás aí que a gente tem que ficar atento. Legal? Então, nesse Power Hack de hoje, a gente entendeu quanto que a gente cobra e como que a gente monta a nossa estrutura de preço e também como que a gente pode montar a nossa estratégia de precificação de um projeto de consultoria. Legal? Dúvidas? Por enquanto, não. Tiago, a galera está perguntando quanto que abre novas turmas para a formação de consultores em gestão. Legal, bela pergunta. O programa de formação de consultores em gestão vai ser retomado no próximo mês. Que já é hoje. Que já é hoje, é verdade. Fevereiro está agora. Começa hoje, mas a gente vai fechar a campanha para lançar para vocês na semana que vem o formação de consultores com processo de mentoria e todo o processo de acompanhamento e suporte que a gente oferece aqui na Voito. Então, fica ligado que vocês vão ser avisados de primeira mão. E para voltar no bate-papo, também fica ligado. Dá uma olhada ali, Eveline. Marca para a galera ali. Os pocketbooks. O nosso grande projeto. Tem aqui mais de uma centena de livros. E a minha meta até o final do ano é para ir para 500 livros. A gente quer ser a maior escola de gestão. É a grande referência na transcrição e na tradução de informações de livros para que você possa fazer uso desses conteúdos de forma mais prática, eficiente e objetiva. Se você quer participar do sorteio, fica ligado. A Estratégia do Oceano Azul é o livro do mês. Ao final desse mês, a gente vai encerrar o sorteio. E vem muitas novidades por aí. Legal? Bom demais, gente, ter vocês novamente. Boa sexta-feira a todos. Aproveita os finais de semana. Aproveita que o ano já começou. Tem um mês já. Você já leu os livros que tinha que ler. Aproveita mais uma vez os pocketbooks. Final de semana na área. É a oportunidade de você fazer a diferença. E se começar a ler os livros, marca lá. Arroba o grupo Voito. Que a gente vai compartilhar aqui e incentivar outras pessoas também a se desenvolverem profissionalmente. Obrigado, galera. Vejo vocês sempre. Até mais.